Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Localiza, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver como foi a performance da empresa, começando pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, TRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui Então, do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 34,4% de 5,885 mil para 7,908 mil, um ganho de 2 bi. O lucro bruto subiu 23,6%, lucro operacional cresceu 47,4%, EBITDA subiu 40,1% e o lucro subiu 58,5% de 445,387 para 705,801, um ganho de 260,414. Margem bruta recuou 2,68 pontos percentuais, margem operacional subiu 2,02 pp, margem EBITDA subiu 1,48 pp e a margem líquida subiu 1,36 pontos percentuais de 7,57% para 8,92%, números bons aqui. Vamos ver 3T23 para o 4T23, a receita subiu 8% de 7,321 mil para 7,908 mil, um ganho de 586,542. Lucro bruto subiu 8,9%, lucro operacional cresceu 10,7%, EBITDA subiu 7,6% e o lucro do período subiu 6,1% de 6,65 mil para 705,801, um ganho de 40,774. Margem bruta subiu 0,24 ponto percentual, margem operacional cresceu 0,56 pp, margem EBITDA reduziu 0,13 pp e a margem líquida caiu 0,16 ponto percentual de 9,08% para 8,92%. Números bons aqui também, apenas atenção em relação à queda de margem líquida. Vamos ver os 12 meses agora. 2022 para 2023, a receita subiu 62,5% de 17,783 mil para 28,902 mil, um aumento de 11,118 mil. Lucro bruto subiu 24,4%, lucro operacional cresceu 30,2%, EBITDA subiu 59,7% e o lucro do período caiu 2,1% de 1,844 mil para 1,805 mil, uma queda de 38,740. Margem bruta reduziu 8,76 pontos percentuais, margem operacional caiu 5,06 pontos percentuais, margem EBITDA caiu 0,64 ponto percentual e a margem líquida recuou 4,12 pontos percentuais de 10,37% para 6,25%. Números bons aí, ganho de receita excelente, porém, atenção aí à queda no lucro e atenção também à queda de margem. Sempre importante monitorar queda de margem aí também. Vamos ver indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses, R$1,69. Valor da ação utilizada para os cálculos, R$52,30. Pele últimos 12 meses, R$30,94. Eu particularmente acho um pele um pouco elevado, ok? Um pele aí mais interessante para a economia aí, bem enxuta atualmente, estaria abaixo de 10. Então, um pele mais elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações. PSR 1,93. PSR aí, de 1 a 2, ok. Abaixo de 1, melhor ainda com a empresa aí crescendo e ganhando, né? Porém, sempre em consideração aí as margens da empresa e o histórico da empresa também nos indicadores. PVP 2,2. Valor patrimonial por ação, R$23,77. Ou seja, estamos pagando 120% a mais. Múltiplo aqui é 2,2. Estamos pagando R$52,30 por uma ação que vale R$23,77, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre patrimônio líquido médio aqui, 7,1%. Um retorno mais interessante estaria aí em torno de 15%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$25,191,000 para R$25,388,000. Capital social realizado, 3T23. Para o 4T23 passou de R$16,893,000 para R$17,258,000. Número de ações teve uma leve variação aqui. Valor de mercado R$55,861,000. Dividendo nos últimos 12 meses 2,8% e o resultado financeiro foi negativo no trimestre. Despesas financeiras de R$974,314,00. Olho na alavancagem aqui, está em 2,8%. Dívida líquida pelo EBITDA últimos 12 meses, sendo dívida líquida de R$29,264,000. Com EBITDA últimos 12 meses de R$10,522,000. E pelo patrimônio líquido está em 115,3%, sendo dívida líquida de R$29,264,000. Com o patrimônio líquido de R$25,388,000. Vamos ver aqui a DRE resumida de 2022 para 2023. Em 2023 a receita subiu de 62,5%. Os custos aumentaram de 85,3% de R$11,135,000 para R$20,630,000. Um aumento de R$9,494,000. Lucro bruto subiu de 24,4% de R$6,648,000 para R$8,000, um ganho de R$1,623,000. Despesas receitas operacionais subiram 12% de R$2,118,000 para R$2,373,000, um aumento de R$254,852,000. Com isso, o lucro operacional subiu 30,2% de R$4,529,000 para R$5,898,000, um aumento de R$1,369,000. Resultado financeiro aqui, despesas financeiras subiram 90,7% de R$2,110,000 para R$4,000, um aumento de R$1,913,000. Olhe na alavancagem. Com isso, o resultado antes dos tributos caiu 22,5%, apesar de um lucro operacional maior. Teve aqui mais despesas financeiras. Com isso, caiu aqui o resultado antes dos tributos. Passou de R$2,418,000 para R$1,874,000, uma queda de R$544,724,00. Adicionando imposto de renda e contribuição social, passou aqui em 2022 com um lucro de R$1,841,000 para R$1,803,000, uma queda de 2,1% ou menos R$38,117,00. E aqui é atribuído aos sócios controladores de R$1,844,000 para R$1,805,000, uma queda de 2,1% ou menos R$38,740,00. Então aqui, apesar do excelente ganho de receita, não sobrou muito mais aqui embaixo, hein? Então, olho aí na alavancagem porque o resultado aqui antes dos tributos foi fortemente impactado por maiores despesas financeiras. Vamos ver a variação do valor das ações aqui. Elas começaram em 2024 valendo R$61,26,00, com base na cotação R$52,30, uma queda de R$8,96 ou menos 14,6%. Um ano antes elas valiam R$54,56,00, com base na cotação R$52,30, uma queda de R$2,26 ou menos 4,1%. Elas começaram em 2023 valendo R$51,08 e fecharam o ano valendo R$63,60, um ganho de R$12,52 ou 24,5% a mais. Então, de um ano para cá, ela vem acumulando baixa de 4,1% e aqui nós temos que observar que a receita subiu 62,5%, o lucro bruto subiu 24,4%, lucro operacional subiu 30,2%, resultado antes dos tributos caiu 22,5% e o lucro reduziu aqui 2,1%. Houve uma variação positiva aqui do Imposto de Renda e Contribuição Social, variação de R$506,606. Então, isso aí, obviamente, impactou aí também mais positivamente a linha aqui, ok? A linha de baixo aqui, os lucros. Vamos ver o gráfico, então. Como é que foi a performance aí de acordo com o gráfico aqui no comecinho 2023, dia 2 de janeiro de 2023. Basicamente, onde está agora, né? Fez vários zigue-zague aí em 2023, mas acabou aterrizando aqui onde está, hein? Começou lá nos R$51,08, janeiro aí deu uma animadinha, né? E aqui, bancos quebrando a economia, aqui Selic antecipando a queda da Selic. Fez uma máxima aqui, ó, R$71,25 ali. E aí foi descendo, né? Economia global também sempre observando aí de acordo com os resultados da empresa, não somente os movimentos do mercado, né? Tem gente que sobe e fica lá em cima. Tem gente que sobe e desce. Então, tem que ver os resultados também, né? E aqui, rally de final de ano, os estrangeiros vindo aqui para o Brasil, né? Fazendo os trades deles aí, os swings estrangeiros. Depois eles levam a grana embora e as ações caem, né? Vamos ver aqui, então, a passagem aí, neste período aqui, ó. 4T22 para um T23, a receita subiu 16% de R$5,885,000 para R$6,825,000. E o lucro de R$445,387 para R$522,806, margem 7,7%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 0,3% de R$6,825,000 para R$6,846,000. E o lucro passou de R$522,806 para um prejuízo de R$88,000. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 6,9% de R$6,846,000 para R$7,321,000. E o prejuízo passou para um lucro de R$665,000. Margem 9,1%, muito boa. E aí já observamos aqui, 3T23 para o 4T23, números bons, porém, uma leve queda de margem ali a ser monitorada. Gráfico aqui, receita subindo excelente. Vamos ver os semestres aqui, então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 11,4% de R$13,671,000 para R$15,230,000. E o lucro de R$434,737,000 para R$1,370,000. Margem aqui de 3,2% para 9%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de R$12,000 para R$15,230,000. E o lucro de R$869,000 para R$1,370,000. Muito bom aí. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$5,761,000 para R$13,671,000. E o lucro de R$974,751,000 para R$434,737,000. Queda de margem aqui de 16,9% para 3,2% aqui, recuperação de margem. Vamos ver os 12 meses agora, então, para finalizar esta parte aqui. De 2021 para 2022, a receita subiu 63,1% de R$10,901,000 para R$17,783,000. E o lucro de R$2,000,000 para R$1,844,000. Uma queda de 9,8%. A margem passou de 18,7% para 10,4%. E aqui já observamos, em 2023, a margem reduziu para 6,2%. Ponto de atenção aí, olho na margem. Então, aí estamos vendo o progresso aí com a receita, muito bom. Porém, aí, olho aqui na alavancagem também, né? A queda da margem, os indicadores aqui que nós observamos aí. O PL pode estar um pouquinho elevado aqui. Então, atenção a estes detalhes aí, né? Resultados bons, variações boas aqui pela base anual, pela base trimestral aí. Olho na margem aqui novamente. Aqui, bons números, apesar das quedas nas margens. Então, novamente aí, olho nas margens, né? Porém, números fortes aí, então, hein? É isso que eu tenho pra dizer em relação à empresa. Obrigado pela sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você. Sucesso para todos e até a próxima. carmão-ruz. Tchau.